Já evitou o gol do Marques, vem chumbo grosso aí, hein? É Manel Tobias, tá roladinha, Falcão, nossa senhora! Show! Falcão é espetáculo! Maravilhoso o gol do Falcão! Não vou procurar mais palavras e não vou encontrar! Que isso, Falcão! Que pintura do Mineirinho! Essa é pro camarada sair, pegar outro ingresso, pagar de novo e voltar! Que isso, Bocão! Esse cara é de outro planeta, Bocão! Ô, Jorge! Diga, Bocão!